Você aqui hoje, eu fiquei encantada com a palestra dela, e aí a convitei, e muito feliz com a sua presença. E a presença de vocês todos aqui, queria agradecer. Você é psicanalista? Olha, eu sou... Adoro! Pode me chamar. Não sou uma, não. Eu gostaria de ser um dia. Eu já estudo muito, mas ainda não me permito... Me desnomear, assim? Ainda não, não, não. Não, sou muito séria comigo mesma. Você estava falando das artistas. Mas é por aí que eu vou. Quando eu cresço, eu quero ser assim. Porque eu sou o menino do Manuel. Eu ainda olho para as pequenas coisas e me encanto com as pequenas folhas. E as pessoas têm me encantado, né? Então, eu acho que a psicanálise é uma coisa de gente grande. Quando eu crescer, eu vou crescer. Então, você se apresenta com ele. Você é psicóloga? Eu sou designer, né? Minha primeira formação. Tenho uma veia artística muito forte. Eu, atualmente, sou psicóloga. E, como disse o meu analista, jamais deixarei de ser designada. Eu achei que eu fosse... Eu achei que eu fosse fazer um muro de vermelho dentro de um palco. Isso nunca mais. Agora eu vou ser psicóloga. Não. Isso não é. Nós somos uma mistura de tudo que a gente coloca dentro da gente. E o futuro, né? Nos permite a escolher quantas cores a gente tiver. E nunca fazer um preto. Só se quiser. Se a gente mistura tudo, fica preto. Mas se você quiser, faz preto. Não dá para fazer meios tons. É incrível. É só saber ter a palheta ali. A sua escolha. Então, eu acredito num futuro, sim, de psicanálise. Eu faço psicanálise. Eu entrei. Tenho 25 anos. Com interrupção. Mas, com os meus 25 anos, eu já estava dentro do meu consultório de psicanálise. E eu encontrei Freud, como a Alexandre falou. Eu achei lindo. Não foi a toa que eu gostei da tua fala. Eu encontrei Freud muito antes de encontrar a escolha dele. Ah, pois é. Eu estou deitada num divão atrás de mim. Qual ser o amigo artista clássico? Eu vou sobreviver a mim. Já sobreviveu, tá? Está vendo coisas bacanas, bonitas. Com certeza. Mas, assim, eu não sei, eu ainda, eu tenho uma visão do psicanalista mais séria, mais pessoa, eu sou muito brincalhosa, muito artista, né? Então, se me permitir, eu serei. Isso depende de você, né? Seu desejo, né? É uma questão sua mesmo, né? Vamos lá, vamos. Mas, então, começamos. Então, eu queria agradecer a Gilda pelo convite, que me surpreendeu. No final de uma palestra que eu fiz dela. Eu levei um susto. Eu falei, como assim, né? Cidade da Zara se apresentar. Eu me lembro que o Zé Roberto fala que era no Cléssia. Fiz a palestra lá na Casa Caminho Arro. O Zé Roberto é meu marido. Meu fã. Ele estava lá. A gente não acredita muito em fã, né, gente? Vamos, o seu anel, gente. Bacana. A gente acha que o fã, ele tem que ficar dizendo... Ah, de sua palestra eu estou com medo. Não, não sei. Não, não sei. Eu queria ouvir isso. Isso eu gosto, foi bacana. Não, Cléssia, faz. Aí, está no corredo daquilo, estudo, faz 15 dias, vendo tudo de novo, fazendo tudo. No final, quando eu termino, eu penso comigo assim, acabou. E ela vem e fala, Cléssia. Parabéns na sua palestra, eu queria saber se você aceita um convite. Fazendo essa foto. Fala, Macau, você quer que eu grite? Não pode chegar isso aqui um pouquinho mais perto? Ah, é? Não, é aqui mesmo. Aqui mesmo. Para mim, está bom. Está baixo. É aqui que está um pouco baixo. Você tem o fone? Vocês querem o microfone? Só a gente está um pouquinho, então. Está. Está me ouvindo, não? Está me ouvindo, Arthur? Eu estou ouvindo bem. Está baixo, está baixo. Ali, talvez, está baixo, mas o pessoal de Berlim está recebendo. Eu tenho uma amiga em Berlim. Ah, que massa. E ela falou, por favor, a gente vai ter um live. Ah, legal. Um beijo. Um beijo para a minha amiga de Berlim. Guerra de Freud. Então, Berlim, na Alemanha. Enfim. E aí, Gilda, me faz um convite naquele segundo que eu suspiro e falo, Ufa, consegui, terminei. Porque, assim, eu me sinto, assim, numa apresentação, muito entrega. Uma pessoa que me entrega muito nas coisas que eu faço. Então, acho que todo artista em frente a qualquer coisa que faça, seja apresentar uma poesia, pintar um quadro, fazer um marro, oferecer uma comida, ele se entrega. Então, assim, dá uma exaustão. Aquele segundo da minha exaustão que eu me recupero e ela vem me oferecer esse negócio gigantesco. Eu falo, ah, eu morri, eu não vou conseguir. Eu vou conseguir, eu estou aqui. Vou conseguir. E agradeço vocês por atravessarem o dia que os cariocas não gostam. São os dias nublados. Chegarem aqui para ouvir um pouco do que eu tenho para conversar com vocês. Queria agradecer também duas pessoas que não estão aqui, mas que me ajudaram a pensar sobre esse trabalho. É um professor querido, amado, chamado Alterino de Marciano. É meu professor também. Acho que todo mundo passou por ele, né? E quem não passou, deve passar. Deve conhecer esse especial. Já esteve aqui. Já esteve aqui falando de bruxos. Deu uma palestra maravilhosa. Eu sempre penso, devia ter chamado o alter, não é? Eu chamo ele de alter. Aí eu falo, não, ainda não estou pronta para enfrentar o alter na plateia. Ele é uma graça, né? Ele é um sujeito que mobiliza, né? Então, numa determinada matéria que eu faço com ele, ele foi um professor da PUC. Ele é um cara que dá filosofia no campo da psicologia, né? E ele vem bagunçar a nossa cabeça, tirar um pouco a gente do olhar, deixar a gente um pouco... Como assim? Essa é a função de um bom filósofo, né? Não responder, mas provocar. No final de uma explanação de uma aula, não sei se foi de Lacan ou de Freud, eu pergunto para ele. Alterívis, então, o que é uma mulher? Aí ele fala, Cressa, você vai precisar reformular essa pergunta. Aí eu, como assim? Ele falou, vamos repensar. Faça de novo a pergunta e me pergunte. O que pode uma mulher? Ele falou, melhor ainda, o que pode um corpo? A partir dessa fala, eu saí um pouco do lugar em busca de uma resposta, né? E de uma certeza que essa resposta estaria em algum lugar e que eu poderia encontrá-la. Tipo um descobridor, né? Olha, a resposta está aqui. A resposta não está em algum lugar. É uma resposta construída. Uma a uma de mais. O que pode uma mulher e o que é um corpo. E a outra pessoa que eu agradeço demais, porque também me posicionou frente a mulheres pensadoras do feminino, é a psicanalista Gabel Fortes, também uma professora da PUC, que foi a minha orientadora desse trabalho, que deu a orientação para isso, Gabel Fortes. E que ela me mandando levar os textos do Freud, um dia eu encontro ela no café e falo, não consigo fazer isso. Ela falou, por quê? Eu falei, porque é muito clichê a minha história, porque eu me vejo naqueles textos do Freud e eu sou um clichê. Eu sou aquela coisa toda que ele escreve ali. Vai se identificando, né?